Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer digitalização frente e verso na impressora HP LaserJet Pro M177FW. Caso esse vídeo seja útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Então pessoal, é o seguinte, essa impressora para fazer impressão frente e verso, você tem que virar as folhas, ok? Este equipamento não tem mecanismo de frente e verso, tanto na mecânica quanto no ADF, ok? Mas você consegue fazer digitalização frente e verso, ok? As impressões frente e verso também você tem que virar, ok? Então, fica até o final do vídeo para você ver como é que faz a digitalização frente e verso neste equipamento. Então pessoal, para fazer a digitalização, você tem que instalar os drives completos deste equipamento, ok? Após fazer a instalação dos drives completos, tanto na rede, na USB ou quanto no Wi-Fi, ele vai criar aqui no final, esse íconezinho de scanner, de digitalização, ok? Você clica duas vezes nele para abrir. Agora você tem aqui o suporte de digitalização, ok? Caso você tenha alguma dúvida como fazer a instalação desta impressora, tanto no USB, na rede e no Wi-Fi, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link próprio para você fazer a instalação, ok? Explicando o passo a passo certinho para você. Então, para fazer a digitalização frente e verso, você escolhe aqui, por exemplo, tanto em PDF como JPEG. Do lado direito aqui, eu tenho algumas configurações, né? O tamanho da digitalização A4, papel colorido, né? É a configuração colorida ou escala de cinza ou preto e branco, deixa como colorido, ok? Resolução de 300 dpi, você tem aqui suporte de 75 até 1200 dpi, ok? Vou deixar como 300, que fica ótimo. Tipo de documento, tipo aqui de digitalização, né? No caso aqui, se é documento, se é foto, vou escolher como documento, porque vai ser PDF, ok? Mostrar visualização da digitalização é legal deixar aqui habilitado, porque na hora da digitalização você vê aqui as folhas, ok? Aqui você muda para o alimentador, ok? Clica aqui nesse aqui e muda aqui, ó, alimentador de digitalização, né? Alimentador, nesse caso aqui seria ADF, opção de ADF. Clica aqui em alimentador e escolha aqui os dois lados, ok? Esses dois lados aqui, ele vai fazer a digitalização de um lado primeiro e depois você vai colocar a folha lá. Vai virar a folha, vai colocar as mesmas digitalizações no ADF, pois a mecânica do ADF, ela não faz numa passada só, ok? As impressoras que faz numa passada só seria outro tipo de impressora, ok? Que tem o ADF automático, né? Que seria tipo HP M425, M428, Brother 8080, 8080 não, 8085, L652, por aí vai, ok? Essas são monocromáticas que eu falei, as últimas. E essa aqui é colorida, impressora laser colorida. Então é isso aí, você marca aqui alimentador, digitalizar os dois lados. Coloque as folhas lá no ADF. Então é o seguinte, eu vou fazer a digitalização aqui de oito páginas, ok? Coloquei numerando aqui, ó, número uma, página uma, duas, né? Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Lembrando que o início é aqui em cima, ok? Então organiza os seus documentos, ok? Com as páginas, né? Página um, dois, três, certinho. Para que na próxima página a ser digitalizada, ela fique na ordem, ok? Então você coloca aqui as folhas a serem digitalizadas aqui no ADF. Quando você colocar aqui, vai mostrar aqui documento carregado no painel, porque o sensor foi habilitado, ok? Alinha aqui as abas, né? Lateral esquerda e direita, para que as folhas entrem bem alinhadas, ok? No ADF você pode colocar até no limite de, na média de 35 folhas a serem digitalizadas ou copiadas, ok? Nesse caso, nesse vídeo, eu vou mostrar a digitalização, ok? Então, colocou as folhas aqui todas certinhas, né, que vão ser digitalizadas. Agora, vamos aqui no programa e clicar em digitalizar. Já está configurado aqui dos dois lados, ok? Vai puxar a página uma. Essa aqui é a página três, né? Porque a dois está debaixo dessa aqui que foi digitalizada, ok? Essa aqui é a página cinco. Porque a quatro está debaixo dessa aqui, não foi digitalizada ainda. Ok? Então, assim, então ele está digitalizando aqui as páginas de número ímpar, ok? As de número ímpar ainda não foram digitalizadas. Então, todas as páginas ficaram aqui, né, todas na ordem. Ok? Não tire fora da ordem. Vai aparecer essa mensagem para você aqui. Quando terminar as páginas ímpar, ok? Agora você vai lá, vai pegar aquele montinho de folhas, ok? Que foram digitalizadas. Não tira fora da ordem, ok? Do jeito que ficou, você vai pegar aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer assim. Vai pegar aqui, do jeito que ficou. Vai colocar o topo, né? A escrita começa daqui para baixo. Essa aqui é a página número oito. Agora ele vai digitalizar as páginas pares. Ok? Vai ser oito, seis, quatro, dois. Coloca aqui, tudo alinhadinho também, da mesma forma. E agora eu clique em OK. Essa é a página quarta. Essa é a página quarta. Página quarta. Essa é a dois, né? A última é a dois. A última foi a dois, que é a parte colorida, e a número um está em cima. Agora o documento ficou na ordem, hein? Novamente. Ok? Um, dois, três e tal. Agora você vai aqui, ó. E vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui agora foram as pares, ok? Do lado esquerdo aqui, mostra as páginas que foram digitalizadas, ok? Aqui são um total de oito páginas, né? Se você vir com a setinha aqui, ó. Você vai ver a ordem das digitalizações aqui, ó. Número uma. Número duas. Número... Número uma. Duas. Três. A outra aqui. Quatro. Cinco. Essa aqui, ó. Seis. Topo pra cima, tudo na ordem, ok? Seis, peraí. É, peraí. Seis, né? Sete. Por último, a oito. Ok? Então, foram feitas a digitalização frente e verso, porém na parte de manual, né? Mas dessa forma aí, ele virando pra você e organizando aqui as digitalizações aqui, ok? Agora é só você clicar aqui em salvar. Colocar o nome de arquivo qualquer aqui, ok? Colocar aqui oito páginas. Oito pg. Colocar salvar. Ele vai salvar as oito páginas. Tudo no arquivo só, ok? Vamos abrir ele aqui e ver como é que ficou aqui no arquivo. Se ficou realmente na ordem. Aqui, oito páginas. Opa, vou baixar um pouquinho aqui. Aqui, um arquivo de oito páginas. Página número um. Começa aqui, ok? Vamos aqui pro número dois agora. Aqui, ó. O topo dela, né? Não tá de cabeça pra baixo. Número dois. Agora vamos para o número três. Na ordem. Não tá de cabeça pra baixo. Número quatro. Não tá de cabeça pra baixo. Agora o número cinco. Seis. Ok? Seis. Vai tá escrito aqui, ó. Seis. E a página número sete. Também virada certinha. Sete. E agora, por último, a oito. Né? Tô pro número oito. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que faz a digitalização frente e verso neste equipamento que não tem recurso de digitalização automática. Não tem mecanismo de frente e verso no automático no ADF. Ok? Caso você quiser uma impressora que faz impressões, aliás, digitalizações frente e verso, também impressão frente e verso, que faz digitalização frente e verso numa passada só, no automático, aí teria que ser uma outra impressora. Ok? No meu canal aí tem vários vídeos de impressoras, né? Que faz esse tipo de trabalho. Que tem esse recurso aí, que uma delas seria a HP M425, faz tanto impressão como digitalização. Ok? Uma passada só, a digitalização. M428, que é uma impressora de modelo novo, né? Tá aí no mercado, lançamento, tem aí no canal, faz frente e verso, tem rede, tem Wi-Fi, é uma ótima máquina, tem aí no canal. Só vocês olharem e se inscreverem, que também tem vídeo todo dia aí, que vocês vão se atualizando aí. Toda hora chega impressora pra mim aqui, novidades, ok? Tem Brothers, Brother L5652, tem uns modelos antigos que faz também. A Brother 8085 não faz numa passada só, mas ela vira a folha sozinha. Você coloca a folha lá, ela puxa e depois ela volta com a folha, porque ela não tem dois scanners. A que faz numa passada só, são o mecanismo do ADF que tem dois scanners. Tem o scanner do vidro e o scanner do ADF. Então, quando você coloca pra fazer a digitalização, ele acende os dois e lê a parte de cima, lê a parte de baixo da folha, a página de baixo e a página de cima de uma vez só, ok? Então, se você tem dúvida a respeito disso, pode olhar no canal lá que vai estar explicando direitinho aí. Agora, neste equipamento aí, é um equipamento que faz somente um lado, mas tem esse recurso aí manualmente. Mas é um recurso bacana aí que eu gostei, eu achei que não fazia, mas por curiosidade eu vi aqui que faz e preferi aí, resolvi aliás, compartilhar com vocês aí, ok? Eu sei que tem muita gente que sabe desse recurso, mas a maioria não sabe. Eu como também acabei de aprender, tô compartilhando com vocês aí, porque a gente aprende todo dia e conhecimento aqui, eu não fico só pra mim. Eu compartilho com vocês aí, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.